Do mais graduado diretor ao mais simples funcionário, porque eu queria fazer uma relação com o poder público. Ninguém consegue fazer nada, ninguém consegue transformar nada para melhor, se não tem o privilégio, a sorte, a sabedoria de conseguir montar um grupo de pessoas, uma equipe. Isso é o segredo de tudo. E hoje, eu, à frente da Prefeitura, em todas as oportunidades que eu tenho, e principalmente nos momentos de alegria, quando a gente está inaugurando uma obra, quando a gente está conquistando um projeto de crescimento, Patresias, eu sempre agradeço a Deus por ter me dado sabedoria ao escolher as pessoas que estão ao meu lado. Agradeço por ter me dado a sabedoria de ter escolhido um vice-prefeito como o Zé Ricardo, que poderia ter sido uma escolha errada, eu não tinha nenhuma relação pessoal com o Zé Ricardo, e depois quando pude montar a minha equipe. E hoje, Sr. José, mais do que nunca, eu acho que o grande diferencial do senhor e do Grupo Mil, independente da grandiosidade do seu grupo, com mais de 5 mil funcionários no Estado inteiro, muito mais do que isso, é justamente esta diferença, da forma, fórmula, que o senhor encontrou com a sua família de fazer o grupo crescer. Eu já tive algumas oportunidades, e o senhor conhece o meu estilo, não sou um cara de puxar saco de ninguém, sou um cara muito autêntico, né? E sempre procurei demonstrar para o senhor que, independente do respeito que eu sempre, e a cidade de Rio sempre vai ter para com o senhor como empresário, como uma pessoa que enxerga na frente, eu sempre me pontuei muito mais do que essa tua capacidade de negócio, a tua capacidade de agregar pessoas, e de ser uma pessoa querida e respeitada. Nada na vida, ninguém consegue crescer em nenhum segmento, principalmente num segmento que reúne mais de 5 mil pessoas, se acima de qualquer coisa, não ser amado e respeitado. E eu tenho certeza que este é o grande diferencial do senhor para todos os grandes empresários que a gente já teve a oportunidade de conhecer. Não é a primeira inauguração que eu estou, que eu me faço presente, de uma grande empresa. A gente, nesse dia a dia nosso, se encontra e se depara com uma série de realidades. Algumas próximas da gente, outras, às vezes, até bem surreal. E o que a gente vê quando a gente faz uma grande comparação, e eu gosto muito de comparar, é a característica pessoal de caráter do senhor. A gente vê isso toda hora. O prazer que as pessoas têm de trabalhar no grupo mil, o respeito e o carinho, lógico, é natural num negócio. Às vezes as pessoas um dia estão felizes, outro dia estão insatisfeitas, um dia estão acomodadas, mas outro dia querem mais. Isso é bacana, isso faz parte do negócio. Mas o sentimento que norteia todo mundo de verdade é o sentimento de prazer, de ver o grupo crescer, mas o senhor continuar crescendo, sendo a mesma pessoa que alguns aqui estão com o senhor desde o início. Eu acho que isso é muito legal. Acho que isso, no meu modo de pensar, é o grande diferencial que o senhor tem, e o que o grupo mil tem, que é verdadeiramente crescer sem perder as raízes. Porque nessa vida, e principalmente na vida que a gente vive, seja do poder público, do segmento empresarial, as pessoas são uma coisa como estão por baixo. Quando chega lá em cima, a vida dela e a personalidade dela muda completamente diferente. E o senhor a cada dia que cresce, o senhor solidifica mais ainda a sua personalidade humilde, simples, sem esquecer as suas raízes, e sem esquecer quem começou com o senhor desde o início. E a própria diretoria do senhor é uma prova viva disso. Tem diretores aqui com mais de 30 anos de grupo, e sendo respeitado e valorizado. Eu acho que isso, queria que o senhor levasse essa minha imagem que eu tenho, que eu acho que isso é o grande diferencial do senhor e de toda a sua família. A simplicidade, ser amada e respeitada, independente da competência de gerir um grupo tão grande, tão forte e tão respeitado. E eu quero aqui fazer um testemunho, porque esse sentimento que eu tenho, todo mundo que verdadeiramente tem a oportunidade de conhecer a sua história, a história do grupo, pensa igual. Fide o governador Sérgio Cabral, que conhece praticamente todo empresariado do estado do Rio e do Brasil, e aquele que ele dispensa o maior carinho e respeito é o senhor. Digo pra mim de por quê? Pela sua simplicidade, pela sua maneira diferenciada de ter crescido. Cresceu e vai crescer muito mais, sem perder as suas origens. Isso é muito bacana na vida, saber olhar pra frente, mas também não deixar de olhar pra trás. Então, esse é um momento muito legal, e eu não posso deixar aqui, senhor José, de dizer que o seu grupo, o Grupo Mil, foi fundamental pra que essa cidade chegasse nesse momento forte, pra poder buscar mais crescimento e mais conquista. Obrigado por ter acreditado na nossa cidade, estou falando aqui em nome de quase 90 mil cidadãos trienses. Obrigado por acreditar no poder público, mas mais do que isso, obrigado por acreditar nas pessoas dessa cidade, que hoje são de fato o grande diferencial do seu grupo, que essas 5 mil e tantas pessoas, que te ajudam dioturnamente ao senhor crescer, 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 e dar dignidade a todos. Sucesso, que Deus abençoe o senhor e a todo o seu grupo. Obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado, prefeito Vinícius Pará, realmente transformando a vida do cidadão triense. nós gostaríamos de pedir, eu sei que o senhor José não gosta de falar muito, mas falar umas palavrinhas, senhor José, porque o coração fala mais alto. E eu queria que, o senhor está em casa, que tem ali, vamos desligar as câmeras, o senhor Mário Luiz, o senhor Jurandir, o senhor José, o senhor está em casa, o senhor está em casa. O que eu queria, na verdade, agradecer a presença de todos, lamento eu não poder convidar a todos, 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 todos que eu digo, fechar todas as lojas e participar todos comigo aqui. Eu gostaria, mas infelizmente não pode parar de faturar, porque se compro a mim, você tem que continuar pagando. Mas eu fico muito, vocês não têm nem ideia, a minha satisfação, isso aqui é um sonho de mais de 20 anos. 20 anos esse, que na época eu queria, pensei muito na água mineral, e na época eu dei muito valor à água mineral. Mas infelizmente, eu achei que seria melhor a água do que até então a central, que poderia destinar a outro local. Mas infelizmente, isso passou, eu não posso esquecer, vamos esquecer disso aí, porque me atrasou na minha vida mais ou menos uns 20 anos. Mas está tudo em tempo, né, espero que eu continue a crescer, se Deus quiser, espero viver muito ainda, se Deus quiser. Mas o mais que eu quero é agradecer a presença de todos vocês, que sempre me ajudaram muito e que continuam me ajudando, e a presença aqui do prefeito, do nosso vice-prefeito, do presidente da Câmara, que é o Betinho, e sempre pedindo a Deus para que continue ajudando todo o nosso grupo, para que a gente possa continuar agradecendo. eu não podia nenhuma nenhuma deixar de falar também sobre meus irmãos, que há troncos e barrancos, mas a gente vai tocando, graças a Deus. Sempre tem uma briguinhazinha, que isso é normal, né, mas de qual a família que eu tenho a briguinha. Mas em casa, briguinha desde casa, as arestazinhas que ele está sempre contando, e no final vai dar tudo certo, graças a Deus. O Marinho, por sua vez, eu gosto de ter escondido um pouquinho. O Jorandir, toda a minha equipe, o Paulão, não, coitado, eu estou lá no hospital, faz 63 dias hoje no CTI, mas sempre teve a sua colaboração também. Estou também aqui, em Pico da Geraldo, saiu o Paulo Teixeira, que deve ter mais de 40 anos. Se eu for citar nomes aqui, realmente é muita coisa, graças a Deus. Mais um agradecimento a todos vocês, que não poderia deixar de agradecer. E uma hora tão oportuna, que nós estamos aqui juntamente com o nosso prefeito, que está fazendo realmente a cidade ter uma grande modificação, graças a Deus, e o crescimento, que ele está sempre junto aí, e vendo crescer, e tendo o prazer de saber que todo o investimento nosso começou na cidade de Traígos. E tudo que a gente tem que fazer de melhor, realmente tem que começar por aqui, se Deus quiser. A partir de segunda-feira, a gente começa a obra da Barrinha, tão esperada também. Lamento isso, porque... já era para ter começado realmente, mas sabe, o dinheiro não dá para tudo, né? Fazer o quê? Tem que ser devagarinho, medindo, o pezinho no chão, devagarinho, graças a Deus, temos um espacinho, vamos agora, se Deus quiser, até citei aqui para não esquecer, uma listazinha aqui, que eu tenho aqui para falar um pouquinho, até o central de padaria, que lançou em meio antigo, 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 a central de carne, a central de frutas, e agora nasceu também a central de carragena, é um novo produto, que vamos lançar agora, se Deus quiser. E a roseira, e o atacado, que também, se Deus quiser, nascerá na Barrinha, e a cesta básica, se Deus quiser. Então, essas são coisas que a gente está sempre dando um passinho, 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 porque aquilo que eu posso falar, o dinheiro não dá para tudo. Tem o dinheiro do BNDES, ou o dinheiro do BNDES, não sei se eu posso citar isso aqui, mas o Zerrado usa muito esse termo, é igual o peru de mosquito, tem, mas a gente não vê. É o dinheiro do BNDES, a gente não consegue ver esse dinheiro, nem empurrar, mas vai sair, se Deus quiser, mas até que sai, não sai, a gente vai fazendo, fazer o quê, não repara a minha mania de falar, mas acho que o Zerrado sempre fala muito isso, desculpa do Pá também, mas é um ditado muito falado, o Zerrado comenta muito sobre isso aí, que é igual o peru do mosquito, tem, mas ninguém vê, então é o dinheiro do BNDES, é a mesma coisa, tem para as pessoas que realmente precisam pôr, que estão os picareta que o Vinícius falou aí agora, tem que os picareta, tem que conseguir esse dinheiro com a facilidade, desgraçado, a gente que infelizmente não consegue, não sei que diabo de dinheiro é esse, que a gente não consegue, reme, reme, papel para diabo, papel para lá, papel para cá, mas não sai do papel, aí fica só o papel, com a árvore de petróleo, por exemplo, eu gastei na época, um dinheirinho bom, dinheirinho, comecei a fazer o financiamento, mas é o ponto que não sai o dinheiro, mas que raio de dinheiro que não sai, aí fica para abrir loja, tabela, graças a Deus, está até hoje, para sair dinheiro não sai até hoje, a barrinha por exemplo, estão lá tentando com o BNDES, e escreve para lá, e papel para cá, e contrato, não sai nem para o outro, aqui dinheiro é muito bom, mas não sai, está bom, tudo bem, então vamos conversando devagarinho, se Deus quiser, Deus vai dar saúde para a gente, passinho, passinho, vamos chegar lá, se Deus quiser, para continuar crescendo junto comigo, se Deus quiser, e fazer parte da nossa equipe, um abraço a todos, que Deus ilumine a todos nós, e a todos vocês, assistimos o primeiro bloco, do centro de distribuição, do supermercado Bramil, num oferecimento de Constril, tubos e conexões, reparo para a caixa de descarga, de todas as marcas, vendidas individualmente, a Constril, fica ali próximo, a Praça Mãe Preta, no bairro de Vila Isabel, a loja do Sr. Valdir, Dona Ana e o Douglas, onde você encontra, material elétrico, e ferramentas, com o melhor preço da região, o telefone, é o 2255-6602, Constril, há mais de 30 anos, atendendo, a população, do bairro de Vila Isabel, vamos a um break de comercial, e retornamos já já, Música, Música, Abertura Estamos de volta com o segundo bloco do programa Fatos e Imagens, mostrando com exclusividade aqui no seu canal 5, a inauguração do Centro de Distribuição do Supermercados Bramil, o CD, como é chamado. Quero aqui agradecer a toda a direção do Supermercados Bramil, a todos os funcionários e agradecer também pelo convite para que o Fatos e Imagens pudesse registrar essas imagens aqui para o seu canal 5. Alex, Centro de Distribuição do Supermercados Bramil, inauguração Fatos e Imagens, põe na tela! Jesus Cristo, Jesus Cristo, Jesus Cristo, Jesus Cristo, eu estou aqui! Jesus Cristo, Jesus Cristo, Jesus Cristo, eu estou aqui! Vamos iniciar, continuar as nossas atividades, abençoando essa imagem da história de Fátima, que a Mãe de Deus é nossa, em determinados momentos, sempre, essa Mãe de Deus nos traz mensagens, vai nos ajudar nos momentos difíceis. Então, nossa proteção está em nome do Senhor, Cabelo do Céu e da Terra, dignar-se hoje e abençoar essa imagem de Vossa Mãe Nossa, Viz Maria, para que ela interceda por essa firma, por essa ilustria, que afinal, que interceda por todos nós e por todas as nossas famílias. Amém!